Mas talvez, sei lá, 2 colhómetros, 2 colhómetros e meio e estamos na minha caixa postal. Eu acho que vocês vão gostar, principalmente, da vista. Eu, cada unboxing que eu faça, terei que arranjar uma caixa postal diferente. Para não ser sempre a mesma treta, não, é verdade. Não, é verdade. Cada buraco que tem ali, pene. Ouvir, não se preparem para atacar, sou maior que vocês Estamos a chegar aqui ao farol das contendas e logo a seguir apanhamos a baía das contendas Dá umas ondas porreiras para quem quer aprender, uma baía calma, o fundo é raço, o fundo é muito raço O gajo não tiver atenção, dá com a cabeça no fundo num instante, mas aquilo quando está a entrar um swell, maneirinho É porreira para o pessoal aprender, agora quando o mar está muito pesado se esquece Um gajo já tem tendência para surfar em cima de baixo, em cima de calhar, se quiser apanhar umas ondas como uma parede porreira Embora não seja muito complicado como Santa Catarina, ou as Quatro Aveiras, ou também um Porto Marquinhos É sempre mais chato para quem está a aprender Estamos aqui a chegar ao destino Estamos chegando ao nosso destino E vou parar assim aqui Acho que isto não vai cair E vamos ali acima buscar a encomenda que os CTT, os CTT não, neste caso foi a Cronopost ou a DPD como é conhecida agora Vou mais mesmo por aqui Vou mais mesmo por aqui Vagarinho, como quem não quer a coliza Para não partir a boca E aqui que está ali em baixo, os restos da muralha, da fortificação que tinha aqui Mas não vai passar ali por uma também Ali vai passar não Vai lá ao cima não vai ver, vai ver Se calhar vindo para baixo Vamos acelerar o passo Porque Eu tenho mais que fazer Eu vou arrumar esta chave aqui Para não a perder Acho que é acampar aqui Para lá destes salgueiros É uma pequena colareirazinha Que é um espetáculo Que é um gás acampar Mas isto parece-me que de momento É considerado reserva Porque naqueles ilhéus lá ao fundo Era para ali naqueles ilhéus lá ao fundo Era para ali naqueles ilhéus lá ao fundo Me edificam os garajéus, acho que eu E isto é protegido Por lei Podia ter trazido tração às 4 Podia ter trazido tração às 4 Se vi a estenar o capacete na cabeça Foda-se E aí vai para estas porras Lá afundou Porto Martins E aí Isto é que é uma queda Olha o que um erosão Que causa Ele desfia Para ver se não vou dar um mergulho sem querer Temos de chegar à torre Ou ser caldo Estou mais cansado que não sei o que é Isto corre do sofá para a mesa para a comida cansa E aí Fora das contendas Ilhéus das cabras lá ao fundo Deste lado temos Os ilhéus da mina Os ilhéus da mina Esta é a formação que tem por aqui fora Lá de trás temos o Porto Martins E esta é a Baía das Contendas Espetáculos Espetáculos E o sítio que eu estava a falar Costumava acampar É ali em baixo Que é que ali Anda show Olha já fizeram Um trilhozinho por aqui Depois aquilo ali em baixo está a acessar Ao mar e a muralha O que resta da muralha Bem vamos lá recolher a encomenda Que eu já tenho deixado isto aí Estrela essa porra Olha o que é que tem aqui Ai canna show Olha o que é que tem aqui O que é que tem aqui jovem Passava-te para aqui Olha e deve ter um cacho aqui de certeza Estás comedido assim aqui deve ter um cacho Olha é isso Olha ele aqui Para quem não faz é o cacho em Não precisa ser o que é Ai ai caraças, chegou o tempo man, media mod, altamente porque é que eu fui gastar dinheiro nesta merda man que espetáculo, ai que espetáculo, se na caixa dê isso não vais para o caralhinho ai pá, alguém já andou a mexer nisto, isto por hoje não vai estar muito certo vamos ver como sou um gajo é muita bolo de doce, menos luvas, já está oh caralho está vazio, está mesmo foda-se, os gajos enganaram-me, sacanas porra, está vazio oh caralho oh que caralho e agora costuma-se a dizer que a carne na mão ia estar foda não é verdade? não, não é verdade, estou a brincar isto está vazio porque ela já está aqui montada como é que vocês não acham que eu ia ou não achavam que eu ia ter isto em casa 3 ou 4 dias sem azon está tudo está tudo crazy man pronto e é isto encomendei uma media mod na Vorten perdi o amor 80 e poucos eras que ainda me doem e agora vamos continuar a nossa voltinha porque o tempo está bom e é para aproveitar remeche da merda na mochila pois é comprei uma media mod porque honestamente porque me apeteceu queria experimentar esta porra é um pouco mais cómodo que o adaptador de micro no sentido em que não tenho que andar nem com a caixa da da Artman que é um bojo loucaraças nem com o próprio adaptador colado o capacete mas tenho tenho um um ponto negativo para mim é importante que só me levará a usar isto em dias assim que é não ser a prova d'água embora eu tenha tapado as saídas em HVMI e USB-C com fita adesiva como fiz na USB-C do adaptador de micro acaba por ter os microfones aqui expostos e não sei até que ponto isto não irá barrar a media mod com o ingresso d'água através dos microfones pelo que o adaptador é um espetáculo para andar à chuva já fiz vídeos à chuva mas foi chuva a sério como ele nunca tive rigorosamente problema nenhum e com isto pá tenho um pouco de receio que isto aconteça há uma coisa que me que me leva a não ter muito muito receio como deveria se calhar ter que é o facto de eu ter muito material fotográfico e para arrumar este material fotográfico tenho um armário que controla a temperatura e a humidade pelo que acabo sempre por em situações em que apanho chuva com este tipo de material metê-los lá dentro de um dia ou dois para ajudar a retirar e a controlar a humidade mas é sempre um risco é sempre um risco que eu não estou propriamente muito à vontade para correr vamos à vida vamos à vida esta esta é uma bela manhã a Maria da Conceição autorizou-me a vir dar um passeio de moto e não me fez rogado e pus na alhita não é verdade? mas tenho que aproveitar estes estes tempos assim vamos lá ver se a moto não caiu deixei engatada não conseguiu foi trancar o volante porque sem vir o volante para o lado que devia trancar ela podia dar de si não é muito legal não é muito legal não é muito legal